Oi amiga. Oi amiga. Amor, preciso contar um babado. Adoro babados. Será que ele se vira no pinto? Se vira no pinto com dois pés? Então amiga, ajeita ele pra mim. Como assim? Ah amiga, eu tô apaixonada por ele. E eu sei que ele é cheio de dinheiro. É, dizem que ele tem muito dinheiro mesmo. E o dinheiro que eu pegar dele, devia pra nós dois. O que eu digo pra ele? Você fala pra ele que eu sou virgem. Ele vai ficar doadinho. Eu tô certeza que vai ficar riado os quatro pneus. Tá bom amiga, deixa comigo. O dinheiro que eu vou pegar dele, devia pra nós dois. Agora eu tirei muito dinheiro daquele besta pra gente gastar, tá? Tchau. Oi menino. Oi Carlinha, tudo bem? Tudo, tem uma novidade pra te contar. Novidade? Eita que eu gosto de novidade. Se for boa então é melhor ainda, diz aí. Eu acho que é bom. É boa, é? O que é que foi? Minha amiga tá doidinha pra ficar contigo. Tua amiga tá doidinha pra ficar comigo, é mesmo, é? E cadê ela? Cadê? Tá te esperando lá na casa dela agora. Ela tá me esperando na casa dela agora? É. Eita moleque que o de hoje começou boa, rapaz. E onde é a casa dela? Lá na outra rua. Na outra rua? E qual o número? Número 57. Número 57? Oxi rapaz, ela tá me esperando lá. Tá. Oxi, então eu vou lá. Oxi, se ela tá esperando, se ela é o se vira em pinto que ela quer, se vira em pinto que ela vai ter, né não? Eu vou lá agora falar com ela, só bater na porta que ela já tava esperando. Tá. Tá bom então. Então eu vou lá. E... Não, não, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai lá, acabou, deixa eu perder dinheiro. Oi. Oi. Tudo bom, Paty? Tudo bem, e você? Eu tô bom, né? Então, né? A tua amiga falou e tudo, sabe? Diz que tu tava afim de mim, queria ficar comigo, mandou vir aqui, aí eu tô aqui. Ai, realmente, eu falei isso mesmo. É mesmo? É, mas eu tô com vergonha. Não, não precisa ficar com vergonha. Muito vergonha. É normal as pessoas se apaixonarem por mim, se interessarem, porque eu sou bem gostoso, saboroso, croquês, sabe? É, realmente, você é muito gostoso. Mas é verdade isso, você quer ficar comigo mesmo? Eu quero ficar com você. Ah, então... E com certeza você vai ser meu primeiro homem. Ah, ah, sim, sim, ela me falou, né? Falou, né? Falou, eu não ligo não, eu não ligo não, pra você ser vídeo, eu não ligo não. Tem problema não? Não, tem certeza. Absoluta. Ai, tá ótimo, você vai gostar. Então, a gente já pode... Será que você tá me tendo? Pode dar uma brincadinha? Fica à vontade, tá? Pode entrar. Então, vontade é comigo mesmo? Não, 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 não. Ah, você vai vir. Eu pedi pra ficar à vontade, não pra tirar a camisa. Ah, tá, porque eu... Você tá, bebei uma água. Ah, entendi, você é tímida. Isso. Mas, realmente, você é gostoso. Tá, entendi. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pro quarto, apaga a luz, aí ninguém vê nada. Não. Sala, a gente conversa. Não, que negócio de sala. Vamos logo resolver isso finalmente. Ela apaga a luz e fica tudo certinho. Meu amor, devagarinho. Não, eu sei. Você tem que ir comendo pelas beiradas. Não tem que ir comendo o assunto, não. Não, eu só me daria, gente. Então, tá. Eita. Eita, brincadinha boa, rapaz. Foi bom demais. Você veio ganhando. Ah, esqueci até meu chapéu, olha. Você veio ganhando? Oi, meu chapéu. Você notou nada diferente, não? Não, 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 não. Eu não tenho certeza. Foi absoluta. O que você achou? Foi bom? Muito bom, viu? Você... Foi demorado? Foi, nossa, foi bem, né? Muito bom mesmo a brincadinha, viu? Severino? Hã? Como você me deixou toda descabelada, tipo assim? É. Peguei com você, meu? Me arrumar 400 reais aí? 400? É, pra arrumar meu cabelo. Ah, é? Aí eu gostaria de dar uma outra com a casa. Ah, é? Entendi. 400 reais pra arrumar meu cabelo aí, meu. É, 400 reais. 400 reais? 400 reais. Pronto, tá aqui. 400 reais. Entendeu? Ah. Então, eu já vou indo, e aí mais tarde, né? Nós nos 50 novos. Severino, mais tarde, novamente. Adorei, tá? Oxe, tudo certo, então. Tudo certinho? Tchau, viu? Tá, tchau. Você vai ter a porta. Tá mais, viu? Tchau. É mais tarde. Não esquece, senão tem mais uma sacadinha, mais tarde. Tá bom. Beijo. Severino, besta. Me deu 400 reais pra tirar a minha vigilidade. Eu tenho certeza que eu vou pegar muito mais. Bicho, é muito besta, amigo. Chora, bebê. Eita, lavei o Severino. Vou ligar pra minha amiga pra saber quanto a gente ganhou. 200 cabelo, unha, depilação. Ai, ai, tô rica. Oi, amiga. E aí? A gente ganhou quanto? Então, amiga. Eu não consegui tirar nada dele. Mentira. Mas se por acaso você encontrar ele aí, não pergunta nada, não. Tá bom? Tá bom, amiga. Tchau, beijo. Vou dividir nada. O dinheiro é todo meu. Tá louco, rapá? Tô achando muito estranha essa história. Vou perguntar pro Severino. Oi, Carlinha. Oi, Severino. E aí? Como foi lá com minha amiga? Foi muito legal, viu? Foi muito legal. A gente deu umas brincadinhas boas, rapaz, foram altas horas lá de brincadinha. Foi muito boa. Ó, só não foi legal a parte que ela pediu dinheiro, viu? Só não gostei dessa parte aí, viu? E tu deu? Sim, eu dei. Sabia que aquela safada tava mentindo. Olha a parte, só tava querendo o seu dinheiro. É, eu tô sabendo que ela mentiu. Sabe? Sim, eu também menti pra ela, sabe? O dinheiro que eu dei pra ela é fácil. Agora deixa eu ir embora, vai. Tchau. Epa, maninha. Tchau, bebê. Bem feito pra ela. Sabe de nada, inocente. Fala, meu povo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o teu comentário aqui que a gente quer saber a tua opinião sobre o vídeo aqui, ó. Eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos os comentários aqui. Aproveita e tira um print aqui de qualquer parte do vídeo. Compartilha lá nos stories do Instagram. Marca a gente aqui, ó. Lívia e eu. Que a gente vai repostar vocês. O arroba da gente tá aqui, ó. Compartilha lá. Ó, aproveita e vai lá se inscrever no canal dela. Canal Espelho da Garota. O link tá aqui na descrição. É um canal de variedades. Fala de tudo um pouco. Tem maquiagem. Tem vlogs. Enfim. É uma variedade imensa. Clica aqui no link da descrição. Espelho da Garota é o nome do canal. Se inscreve lá no canal pra dar aquela moral aí. Pra ela aí. Beleza, gente? Valeu. E até o próximo vídeo.